Figurou um cavaleiro no seu sonho? No card deste vídeo tem uma playlist de sonhos com cavaleiros. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta compartilhou conosco o seguinte, invadindo o vídeo para uma pergunta. Sonhei com três cavaleiros, todos de armaduras antigas. Um deles me dava algo de beber numa copa de ouro e eu pegava da mão dele e bebia. Não sinto algo ruim. Pode me esclarecer esse sonho? Desde já agradeço. Bom, o que você viu no seu sonho foi uma tríade divina. GPS, guardiões, protetores e simpatizantes. Existe na sua vida algo que está muito difícil de lidar e você precisa de ajuda. Esses cavaleiros vieram em sua direção para saciar a sua sede. A sua sede de proteção, a sua sede de sabedoria, a sua sede também por prosperidade. Alegre-se e agradeço de coração porque mudanças positivas estão em andamento na sua vida. Houve um acordo espiritual e você aceitou. É por isso que você aceitou essa copa, esse líquido que você tomou. Quando o ser humano deita para dormir, o perispírito sai do corpo, ele se desdobra e o corpo fica na cama e os corpos astrais sutis saem. E você, com certeza, no desdobramento perispiritual, acabou fazendo ali um acordo com essa tríade GPS. Você está bem protegida. Caso você tiver adversários na vida desperta, considere-os derrotados. E se você tiver um grande desejo por realizar, a chance de que se realize, de que os seus sonhos se concretizem, aumenta muito. Porque agora você tem proteção. A luz chegou na sua vida. Alegre-se e agradeça de coração porque muitas coisas podem ser positivadas no seu astral, na sua vida, a partir de um sonho como esse. Teria sido um sonho negativo se os cavaleiros tivessem vindo em seu desfavor. Daí poderia representar uma perseguição, uma sentença para você cumprir. Mas como eles vieram para fazer o bem para você, então, na vida desperta, boas notícias estão chegando para o futuro. Porque você está, segundo esse sonho, se saciando daquilo que só você sabe que representa o bem, o bom e o belo para a sua vida. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos. O amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim, os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.